E olha, a vacinação contra a dengue em Guaratiba, na Zona Oeste, entrou na segunda etapa. A imunização que acontece em moradores entre 18 e 40 anos vai apoiar a tomada de decisão para a incorporação do imunizante em adultos. A vacinação, que faz parte de um estudo, foi ampliada para Barra, Pedra e Ilha de Guaratiba. Independentemente do mês de nascimento, foram vacinados no sábado moradores que têm entre 18 e 40 anos e estão cadastrados nos centros municipais da região. A pesquisa, que acontece em parceria com o Ministério da Saúde e a Fiocruz, começou no dia 16 de fevereiro e tem o objetivo de verificar a eficácia do imunizante Kedenga, produzido por um laboratório japonês e aprovado pela Anvisa em adultos. Cerca de 20 mil voluntários se inscreveram para participar do estudo Guaratiba vacinada contra a dengue. Os resultados vão apoiar a tomada de decisão para a incorporação da vacina em outras faixas etárias. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde estendeu a campanha aos postos Mourão Filho, Raul Barroso e Maia Bittencourt, todos em Guaratiba. Para receber a vacina, o morador da região precisa ter entre 18 e 40 anos e fazer um pré-cadastro. Quem preferir pode ir diretamente na unidade de referência. Segundo a Prefeitura, em breve, outros centros de saúde serão contemplados. A participação é voluntária. E a gente aproveita para reforçar um convite. Na próxima quarta-feira acontece, no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, uma palestra sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue. A pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz, Denise Valle, vai apresentar uma campanha criada por ela, 10 Minutos contra o Edes. A palestra começa às 2 horas da tarde e será aberta ao público. É o Legislativo Carioca de olho na saúde da população.